Na próxima quinta e sexta-feira, portanto dias 26 e 27, acontece aqui em Marabá a segunda conferência dos direitos da pessoa com deficiência. O evento deste ano terá como tema central o cenário atual na implantação dos direitos da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. E terá três eixos temáticos, garantia do acesso das pessoas com deficiência, cidadania e acessibilidade e os desafios para comunicação universal. Entre os objetivos da conferência está fortalecer as políticas públicas que já existem para beneficiar as pessoas com deficiência. Em especial aqui no município de Marabá, um dos desafios do conselho que cuida das pessoas com deficiência é justamente saber a quantidade de pessoas que precisam desse atendimento e que ainda não estão, digamos assim, cadastradas para atendimento no serviço público. Para se ter uma ideia, somente eleitores com deficiência visual em Marabá, a Justiça Eleitoral cadastrou 400 no último pleito. Isso mostra apenas uma parte do que é o número real das pessoas com deficiência e que isso deve ser também tema debatido durante a conferência desta semana que acontece aqui no prédio da Câmara Municipal de Marabá. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho.